Os números foram apresentados durante coletiva. Em todo o Brasil, são esperadas 25 milhões de declarações. Mas até esta terça-feira, apenas 7 milhões de pessoas fizeram a declaração e estão em dia com a Receita Federal. No Pará, somente 37% dos contribuintes já fizeram a declaração do Imposto de Renda. Faltando cerca de 20 dias para o fim do prazo, é preciso correr contra o tempo. Quem não fizer a declaração, vai pagar multa. Ele já vai pagar, além do imposto, ou se ele não tiver imposto apurado na declaração, mas obrigado a apresentar, uma multa de no mínimo R$ 165,74, que pode ser bem maior se tiver imposto, porque será 1% ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido. O que for maior, a Receita vai cobrar. O contribuinte também deve ficar atento a algumas dicas para não correr o risco de ficar na malha fina. Tem pessoas criando dependentes, tipo assim, coloca o sobrinho, coloca o filho do vizinho, o filho da empregada. Não pode, só pode ter direito se tiver a guarda judicial. Se não tiver essa guarda judicial, não adianta, vai ser grosado. Então fica com esse alerta, pensão alimentista é a mesma coisa. Ah, porque eu separei do marido e o marido dá aquele valor. Se não tiver uma manifestação por parte do poder judicial, não tiver uma decisão do juiz, não tem valor, não pode ser deduzido. Quem tiver dúvidas sobre como fazer a declaração, pode acessar o blog criado especialmente para orientar a população. A pessoa que se sentir perdida na hora de usar o site da Receita Federal, ele acessando o blog, o site do blog é esse aí, www.caquebel.blogspot.com.br. Então ali ele vai ter informações divulgadas na mídia em geral, jornais, imprensa, enfim, sobre a Receita Federal. Tudo aquilo hoje que é divulgado em relação a informações ao contribuinte da Receita Federal é colocado no blog a título de informações para ajudar o contribuinte. Obrigado.